Meus amigos, eu escrevi esse livro contando a minha história com a fantástica dupla Chico Rei Paraná. O nome do livro é Chico Rei Paraná, eu vivi essa história. E aqui conta como dois meninos do interior do Paraná ousaram sonhar com o sucesso e graças à força do seu talento conquistaram o povo brasileiro. Com seu carisma, com sua capacidade ímpar de cantar, a sua maneira, o seu repertório irreparável, irrepreensível. E esse livro foi um sucesso. Ele vendeu 6 mil exemplares no mercado de livros do Brasil. Isso é muita coisa, sem ter nenhum aparato publicitário, eu mesmo escrevi, eu mesmo editei e eu mesmo vendi 6 mil exemplares. Infelizmente, em 2016, meu compadre Chico Rei nos deixou e eu não quis fazer uma nova edição. Achei que estava ali encerrada essa história. Mas as pessoas continuam procurando pelo livro. E eu tinha uma reserva técnica de 100 exemplares que eu fui presenteando pessoas, atendendo um jornalista aqui, outro ali, e me sobraram 30 livros. Diante ao pedido de muitas pessoas, eu decidi tirar dessa minha reserva últimos 20 livros e ficar apenas com 10, que esses eu não vou me dispôr deles de jeito nenhum, né, pra oferecer pra aquelas pessoas apaixonadas pelo Chico Rei Paraná, pra que tenham a história da vida deles comigo. É a minha história junto com Chico Rei Paraná, né. E junto um presente que é uma relíquia. É esse CD, o CD Devanil e Denival, que é o nome de Chico Rei Paraná, quando eu os conheci. Depois eu os rebatizei de Chico Rei Paraná. E essa história tá contada no livro. E o resto da história você vai conhecer lendo. Esse CD é um show ao vivo, na Sala Funarte, em 1979. Isso aqui ninguém tem, só quem comprou o livro é que tem. Então, eu tenho 20 livros à disposição dos aficionados de Chico Rei Paraná. É um presente pra vocês neste final de ano. Embaixo vocês vão ter as condições pra saber como adquiri-lo. Um grande abraço e um feliz ano novo, de muita paz e muita luz pro povo brasileiro.